Outra vez você, atrasando a tentativa de te esquecer Jogando baixo, com esse vestidinho vermelho bolado Não tem eis que aguente, o encanto da serpente Por favor saia de perto de mim, eu não quero recair Esqueça-me, não toca a mim, não beija-me, porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca a mim, não beija-me, porque joga tão sujo Eu trouxe você, atrasando a tentativa de te esquecer E jogando baixo, com esse vestidinho vermelho bolado Não tem eis que aguente, o encanto da serpente Por favor saia de perto de mim, eu não quero recair Esqueça-me, não toca a mim, não beija-me, porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca a mim, não beija-me, porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca a mim, não beija-me, porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca a mim, não beija-me, porque joga tão sujo É assim